Oh, Faro, que boche, Faro! Oh, Faro, que já não és! Oh, Faro, estás virado! Cabeça para os pés! Oh, Faro! Ah, pelo que vejo, vem as duas muito satisfeitas! Deixas duas uma! Bocinho é ceguinho ou não vê nada? Oh, Azul, não vê nada aí, é ceguinho! Deixas duas uma! Ou estão com uns copos, ou estão bêbadas! Ai, bêbadas estavam os seus queridos paizinhos no dia que resolveram fazer uma porcaria com Bocinho! O que é isso, que é isso? Lá por estarem nesse estado, nada de ofender a família das pessoas, não? Deixas duas uma! Ou não estamos em estado nenhum, ou não vimos aqui ninguém! Vocês não têm vergonha! Vão umas és duas para a cama! Caguei! Oh, viste que eu a vi, mano! Para a cama? Posso te acompanhar? Tudo bem, gajo! Vocês até me atrapalham, pá! Quero me acompanhar para onde? Para casa? E se queriam, mas você tem cara de quem está falsificado! Vá por mim, o gajo é bicho! Dá-lhe licença que eu explique aqui este cavalheiro tão bem alimentado? As duas uma! Hã? A gente só gosta de ser acompanhadas à guitarra e não parece que você, com esse físico de viola baixo, seja capaz de despachar as duas ao mesmo tempo! Está explicado? Ah, as senhoras são fadistas! Somos, sim, senhora! Somos fadistas saneadas! E é por isso que estamos neste estado de abatimento e tristeza! Saneadas? Mas porquê? Podem-me explicar, por favor? Das duas uma! Se lhes explico, não é a favor! Se é a favor, não lhes explico! Agora escolha! Das duas uma! Ou explicam ou não explico! E acabou! Muito bem! Até hoje! É que o fado está a ser agora saneado em todos os sítios onde antigamente era bem recebido! Ora, nós quando viemos a este mundo e logo começámos a ter raciocínio, ouvimos os nossos paizinhos a cantar o fado e viemos a saber mais tarde que eles já o tinham ouvido aos pais deles, nossos avós, que por sua vez já o tinham ouvido aos pais deles, portanto, nossos bisavós, que por sua vez já o tinham ouvido aos... Basta! Basta! Todos nós sabemos que o fado tem muitos anos de existência! Então porquê que a gente agora não pode cantar na emissora só porque o senhor esparguete... Não é esparguete! É o trio! Não é esparguete! É o trio! É tudo uma questão de massas de cacau! Sim! Porquê que a gente não pode cantar na emissora só porque o senhor arroz doce, usa barbas e não é falista, diz que o fado é o tempo do fascismo! Afinal, para as minhas contas, o senhor trio também foi feito no tempo do fascismo! Porquê que os gajos lá na televisão, que andam lá com barbas a zepe vinho, resolveram de um dia para o outro sanearem a canção nacional? Vão-se sanear uns aos outros, vão para a raiz da pura que os dois são! Vá! Vá! As duas, uma ou querem acabar com o fado ou querem então monopólio da canção! Abaixos monopólio! Parece-me que vocês têm a razão! Para que lá temos! O fado nunca foi fascista, eu fico sabendo! Ainda os fascistas mamavam em latas de solarina e já o fado ia com Ercília para as pedragas, com Maria Vitória para a Feira de Agosto, com o Marceneiro para os Charquinhos e com o Armandinho para o Ferro de Igual! Bem, até sei que os velhos fadistas iam gemer o corrido para a Praça de Touros do Campo de Santana! Esses já foram fazer tijolo, coitados! Se calhar foi por isso que no lugar da Praça de Touros puseram lá uma morgue! Deixa-me passar que eu massa este gajo! Deixa-me passar! Olha, as duas, uma! As duas, uma! Ou vais à merda ou a mantê-la! Agora escolhe! O que é isso? Com licença! A liga é a sua! Não é? Pois não! Muito bem! Então não demitimos reprimendas! A censura já acabou! E a gente hoje pode fazer que liga o que quiser! Tal e quase como o senhor que tem carga desde o 25 de Abril e ao que me viás escondida! Muito bem! Muito bem! Apoiado! Apoiado! Oh, Maria! Eu ando-te uma falta! Isto tem que deixar ver! Ai, filho! Vais continuar a dieta! Oh, filho! Não que eu não estou falsificada! Eu sou de nome artístico chica da Carolina! Está a seguir? Pois vamos lá perseguir nas nossas... E vindicações! Ora, o senhor acha bem que se liga de importância às canções de protesto que se cantam para aí de manhã à noitinha e com uma voz que em vez de vir de cima parece que vem no buraco! Acho! Ai, ai, ai! Hã? Aja bem! E se esqueçam das sessões dos fatos clandestino que se cantavam nas casas típicas depois da porta fechada por causa dos gajos da pinta e onde os amigos do fado e inimigos da opressão davam largas às chás não, aos seus... aos seus sentimentos políticos e sociais! Estou a falar bem! Muito bem! Mano! Aperta aí ao sábado! Não! Eu também ouvi que havia lá esta que eu também sei que a gente cantava por regueses, a gente tinha que almoçar e jantar todos os dias! Está bem? O que é que queriam que a gente fizesse? Sim, das duas uma! Homem-re-de-faba e pedis-mola! Sim, porque quem para o fado nasce não nasce para outra coisa! Calma, amigas! Enquanto que houver um português há de haver sempre um gosto para o fado! Muito, muito bem! Mano! E dito com muito sentimento! Mano! Então, por fato de ser perseguido que lhe deixou o macarrão... Electria! Oh, filha! Não me engano! Calma, calma, calma! Ora, por fato de ser perseguido e saneado é que a gente começou a meter-se nos copos para esquecer! Gratos! Desgraçados! Então o fado não era revolucionário! Ora, ouça lá este fadinho e que fez época! Andra, Chico! Para se eu não aguento em pé! Aperta, filha! Aos sujas do trabalho e do carvão das minhas Oh, esqueçam! Deixa-me dar a voltinha, filha! Oh, filha! Oh! 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 O toque das trindades! Falharam vocês isto! E agora isto não é vado! Isto é vado do Partido Socialista e cristão e do puro! A propósito puro! Muito bem! Vai aguardando para a gente! Oh, filha! Este gajo é um misto! Não tem nada para dar! Olá! Dá-me licença! Entre e fecha a porta! Está bem! Está bem! Está-me a mandar corda aos sapatos e de frosco! Que erro! Então, ouve isto! Isto! Bom dia! Quelo que por cura do Carta Filhos e pais, portugueses, torturados, não existe, ai, com paixão, com os amores, filhos e pais, portugueses, torturados. Isto é, ou não é, antipídeo. É, senhora, vocês dão-me licença que eu canto também uma canção. Amada-lhe. Ouçam esta. Tira o chapéu, ó milionário, vai o enterro a passar, é o corpo de um operário. Que morreu a trabalhar, é o corpo de um operário que morreu a trabalhar. Não viste o recado aí, que ele não manda recado por ninguém. Agora diz-me, isto é, ou não é? Mano! Até já me dá para passar a cega, já me dá para dar-me nervoso. Então acha-me que o fado é fascista? Basta de injustiças, tu não digas nada, cala-te. Não, não assusta-me. Tu cala-te, tu está calada mesmo. Não assustas-me, faz-me, a criança com a língua de forma. Cala-te, domineiro. Olá! Todos nós queremos o portugal melhor. Mas para isso também não é preciso tirar a lá mofado. Em favor das canções de pretexto. Não dizer que a merda é que a doce é uma merda, e que só a dona Tonicha é que é bom. Que o Manel da Almeida cheira mal, e que o senhor Cuscuz... Eu queria. Olha, das duas uma. Ou há moralidade, ou comem todos. Xabregas, algestão, os bairros para os teus pés, um capacho. Criam-se uns grandes buracos, deixam-se tempos mais fracos por baixo. Há muito prédio bonito, tanto lugar a este sítio, mamarracho. Será que gente importante, recebem-me tal sonante por baixo? Fura, capa, capa, fura. Escurata a tua vontade, pois descoa lá no fundo. É uma grande cidade, Fura, capa, capa, fura. Carro a fundo que o futuro, É dos que sabem no mundo, Encontrar o melhor furo. Lá no prédio onde eu moro, há um tipo que eu adoro, Um borracho. Mas não é muito seguro Anda a querer fazer-me um furo Por baixo Fui jantar e à surpresa Senti uma coisa tesa Oh, te acho Fui espreitar e oh, que surpresa Só tinha a perna da mesa Por baixo Por a casa Cava pura Esforaga a tua vontade Pois Lisboa Lá no fundo É uma grande cidade Por a casa Cava pura Cava-vos o teu futuro É dos que sabem no mundo Encontrar o melhor furo É dos que sabem no mundo Encontrar o melhor furo Por a casa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 o vinho bom faz aquecer mudar de tom o triste far que só quer cantar o som de um montalheiro bem arriminado veja o vinho bom faz aquecer mudar de tom o triste far que só quer cantar o som de um montalheiro bem arriminado veja o dinheiro bom faz aquecer Mudar de tom o triste fado Que só quer cantar o som de um bom talher Bem afinal, vinho bom faz aquecer Mudar de tom o triste fado Que só quer cantar o som de um bom talher Bem afinal, vinho bom faz aquecer Mudar de tom o triste fado Para a voz é cabelhudo que a atasca dava alegria Quando com o Osga estava Às vezes até cantava coisas de sua autoria Quando com o Osga estava Às vezes até cantava coisas de sua autoria Ele então lá começava E a malta gargalhava com as suas invenções Quando eu for para outro mundo Tenho um desgosto profundo Vou para o céu aos trambolhões Quando eu for para outro mundo Tenho um desgosto profundo Vou para o céu aos trambolhões Com muito humor e com jeito Dizia amigos do bem Não se esqueçam de mim não Eu quero quando morrer Que vocês me vão lá ver Mas levem o garrafão Eu quero quando morrer Que vocês me vão lá ver Mas levem o garrafão Com os ossos a ferver É que os mortos irão ver O que é uma festa animada Põe o tudo a cantar E então para continuar Faça-lá uma desgarrada Põe o tudo a cantar E então para continuar Faça-lá uma desgarrada Vamos dançar um twist Não quero ver ninguém triste Só quero mal tapar A festa é bestial E se alguém se portar mal Leva o muro na caveira A festa é bestial E se alguém se portar mal Leva o muro na caveira Para acabar a brincadeira Faça uma grande fogueira Com os coletes a saltar Com o cemitério em alvoroço Quando estiver tudo grosso Vamos para o mesmo lugar Com o cemitério em alvoroço Quando estiver tudo grosso Vamos para o mesmo lugar O Cais do Sodré É bem pertinho das traineiras Quando se ouve ao longe até O pergão das vendedeiras Se às vezes algum dia Alguma se desacata Fazem grande gritaria E há um grande zaragata O Cais do Sodré Onde um dia a roça Fez grande bancedor O Cais do Sodré Onde um dia a roça Fez grande bancedor O Cais do Sodré É que é Onde o Chico um certo dia Namorava com a roça E foi beijar a maria Logo o barulho se alastra Quando a rosa agarrou Deu-lhe o cabo da canastra E nela se lhe engalfinhou Ai cais do sudré Ai cais do sudré Onde um dia a rosa Fez grande banzé Ai cais do sudré Ai cais do sudré Onde um dia a rosa Fez grande banzé Ai cais do sudré É que é Gente simples de verdade Mas se alguém pisa ao pé Cai o caro e a trindade Como o caso deu para o torto Nesse dia desgraçado Até o peixe depois de morto Saltava por todo o lado Ai cais do sudré Ai cais do sudré Onde um dia a rosa Fez grande banzé Ai cais do sudré Ai cais do sudré Onde um dia a rosa Fez grande banzé Ai cais do sudré Onde um dia a rosa Onde um dia a rosa Fez grande banzé Onde um dia a rosa Fez grande banzé Onde um dia a rosa Fez grande banzé Ai cais do sudré, ai cais do sudré, onde um dia roça, fez grande panzer, ai cais do sudré, ai cais do sudré, onde um dia roça, fez grande panzer, o cais do sudré é quem? Esta vida é uma espiga, tão difícil de apanhar, que o Zé já faz uma figa, pretém eu andar a tramar, oh Zé não fales sozinho, não andes a resmungar, Anda paga Zé por vinho, se não paga Zé dobrar, neste país tão querido, onde o sol é condurado, o Zé é porta torcido, e anda de risca ao lado, o Zé vendeu um casaco, para comprar pãozinho mó, Depois acabou-se o taco, foi pôr a barriga ao sol, o Zé já está com desgosto, e pensa um dia qualquer, fazem-me pagar imposto, para dormir com a mulher, Zé fez contas e mais contas, fez contas de merceiro, pôs os desconto nas contas, em que lhe faltou dinheiro, oh Zé traz-lá a guitarra, e canta então o fadido, antes que estiques a amarra, canta e dança Zé por vinho. Oh Zé traz-lá a guitarra, e canta então o fadido, antes que estiques a amarra, canta e dança Zé por vinho. Dois homens na taz que se encontraram, eram o Manel da Gaita e o Tio Zé, mas eram tão longe que conquistavam, Coitados, já mal se tinham de pé, mas era tal longe que conquistavam, coitados, já mal se tinham de pé, Mas nisto resolveram pôr-se a andar, e o Manel quis ir à leitaria, Diz o Tio Zé, epá, estás a gozar, eu cá não entro nessa porcaria, Diz o Tio Zé, epá, estás a gozar, eu cá não entro nessa porcaria, Então o Manel entra sem receio, lá chama o empregado para atender, Tio Zé, pede um copo de vinho cheio, e o Manel pede leite para beber, Tio Zé, pede um copo de vinho cheio, e o Manel pede leite para beber, Ouve-se um grande murro no balcão, e grita assim o Zé já a ferver, Tu que só bebias que rascão, vestem bichamor querem ver, Homem, eu já te vou explicar, não te espantes tanto assim colega, É que eu também gosto de caiaque, de vez em quando caia-me à terra, É que eu também gosto de caiaque, de vez em quando caia-me à terra, Vou arranjar o partido, Diz o Bolinhas contente, Vou arranjar o partido, Diz o Bolinhas contente, Que é o meu preferido, E também de muita gente, E também de muita gente, Que é o meu preferido, E também de muita gente, Eu vou fazer propaganda, Já tenho alguns aderentes, Eu vou fazer propaganda, Já tenho alguns aderentes, E é lá na minha varanda, O que dou com a língua nos tempos, E é lá na minha varanda, O que dou com a língua nos tempos, Vai ter votos, Já se vê, É o que a muitos convém, Vai ter votos, Já se vê, É o que a muitos convém, É o MD, E é o MD, E é o MD, Vota-te o meu também, É o MD, E é o MD, Vota-te o meu também, E eu não estou, A entender, Partidos para mim são tretas, Eu não estou a entender, Partidos para mim são tretas, Mas o que querem dizer, Então essas quatro letras, Mas o que querem dizer, Então essas quatro letras, Diz o bolas, Para o parceiro, Hás de ver que eu até ganho, Diz o bolas, Para o parceiro, Hás de ver que eu até ganho, Querem dizer, Mais dinheiro, É pá e menos trabalho, Querem dizer, Mais dinheiro, É pá e menos trabalho, Quis meus anos festejar, E a uns amigos dizia, Convidei-os para jantar, Porque queria celebrar, Meus anos com alegria, Convidei-os para jantar, Porque queria celebrar, Meus anos com alegria, Veio o chiquinho, Veio o chiquinho da esquina, O toze e o valdemar, Alice e a joaquina, O costa e a albertina, Mas foi meu dia de azar, Alice e a joaquina, O costa e a albertina, Mas foi meu dia de azar, Foi na hora de jantar, Que se deu o desacato, Eu cá nem quero pensar, O costa ficou a olhar, Não tinha talher nem prato, Eu cá nem quero pensar, O costa ficou a olhar, Não tinha talher nem prato, A Maria que foi chamar, E disse assim, Oh mulher, Sua cabeça no ar, O costa não tem lugar, Não tem prato nem talher, Sua cabeça no ar, O costa não tem lugar, Não tem prato nem talher, Não foi minha pervoíce, Respondei a ela com regalo, Foi a senhora que disse, Ai o costa que se a disse, Como que nem um cavalo, Foi a senhora que disse, Ai o costa que se a disse, Como que nem um cavalo, E eu já estou toda a tremer, Vale a mão santo qualquer, Senhora, vou-lhe dizer, Se ele é uma besta a comer, Para que é o prato e o talher, Senhora, vou-lhe dizer, Se ele é uma besta a comer, Para que é o prato e o talher, Na travessa da Condessa, E ao Chico a caminhar, Muito agarrado à cabeça, Quase nem podia andar, Muito agarrado à cabeça, Quase nem podia andar, Passa um amigo da farra, O que lhe diz assim a rir, Agarra a cabeça, agarra, O que ela pode cair, Agarra a cabeça, agarra, O que ela pode cair, Ai amigo, mas que droga, Não brincos com o meu azar, Por a alma da tua sogra, Para lá de meu azar, Por a alma da tua sogra, Para lá de meu azar, Deita para trás essas bocas, Eu casei com minha herrera, Às tantas eu levei poucas, Nem sei de que terra é ela, Às tantas eu levei poucas, Nem sei de que terra é ela, Sabes que aquela malvada, Viu que à meia-noite entrei, Por cada padalada, Uma paulada vem, E por cada padalada, Uma paulada vem, Que pensas fazer agora, Oxi, como lamento, Vou entrar a uma hora, Que uma paulada aguento, Vou entrar a uma hora, Que uma paulada aguento, A aula vai começar, Disse um dia o professor, Não quero cabeças no ar, Vou umas coisas perguntar, Muita atenção, por favor, Não quero cabeças no ar, Vou umas coisas perguntar, Muita atenção, por favor, A capital quer saber, De Itália, Dislato nega, Mas ele ficou a tremer, Não conseguiu responder, E fez xixi nas cuecas, Qual a capital João, Da França de desacertado, Não sei outra coisa então, É terra do meu irmão, Sei de cor e salteado, Não sei outra coisa então, É terra do meu irmão, Sei de cor e salteado, Minha mãe tem calma pança, E tantas vezes me diz, O teu irmão vem de França, Vem de avião a criança, Da cidade de Paris, O teu irmão vem de França, Vem de avião a criança, Da cidade de Paris, Quero a capital certeira, Desta nossa terra amada, Diz o Zé lá da carteira, A pergunta é da algebeira, E dá uma gargalhada, Diz o Zé lá da carteira, A pergunta é da algebeira, E dá uma gargalhada, Professor essa não vale, Todos sabem que hora é essa, Coitado de Portugal, Como é que tem capital, Com a crise que atravessa, Coitado de Portugal, Como é que tem capital, Com a crise que atravessa, Com a crise que atravessa, Escute lázinho o Doutor, Tem-me deover doente, Deve ter alguma dor, Coitado do padecente Deve ter alma do outro Coitado do padecente Já lhe dei água com mel Para tão longe de passar Que me ensinou o Manel Mas não vi melhorar Que me ensinou o Manel Mas não vi melhorar Pus-lhe até paninhos quentes Mas também não resultou Ele até rangiu os dentes E nem de pé se prantou Ele até rangiu os dentes E nem de pé se prantou Diz-lhe o doutor, ó Deusinho Depois do burro escutar O animal está fraquinho Mas não é para alarmar O animal está fraquinho Mas não é para alarmar Tudo se vai resolver Este conselho lhe lanço Seu burro precisa ter Boa comida e descanso Seu burro precisa ter Boa comida e descanso Ai, se o doutor não me nerve Comer bem e descansar Só para a política serve Vou já candidatar Só para a política serve Vou já candidatar Dois amigos certo dia Numa rua se encontraram Um subia e outro descia E um para o outro a se falar Um subia e outro descia E um para o outro a se falar Diz o Francisco do Talho Que era o mais estovado Eu dei sopa no trabalho E agora só canto o fado Eu dei sopa no trabalho E agora só canto o fado E então o Zé brincalhão Diz o meu amiguinho Eu por mim tenho paixão Cá pelo meu trabalhinho Eu por mim tenho paixão Cá pelo meu trabalhinho Há trinta anos que estou Nesta minha profissão Nunca ninguém me insultou Ou fez-te uma reclamação Nunca ninguém me insultou 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 O Zé com satisfação, diz o meu filho, me convém Sou que veio, pois então, e com os mortos convém Sou que veio, pois então, e com os mortos convém Quem me ajuda, quem me afaga, preciso mulher para amar Quem me ajuda, quem me afaga, preciso mulher para amar Eu já tomei o Viagra, e o tempo está a passar Eu já tomei o Viagra, e o tempo está a passar No metro e cinquenta e oito, no amor faz de abrura Na lua faço o meu coito, ando sempre nas alturas Já não conheces teu querido, a tua cabeça louca Não me conheces vestido, só me conheces em roupa Não me conheces vestido, só me conheces em roupa Eu sou baixo e entretanto, tu és alta e ciumenta Eu sou baixo e entretanto, tu és alta e ciumenta A minha conta no banco, põe-me no metro e oitenta A minha conta no banco, põe-me no metro e oitenta Na cidade sou boneco, mas dizem, parece não Mas lá na praia do Meco, anda armado em campeão Mas lá na praia do Meco, anda armado em campeão